Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli aí. Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral lá, se inscreve no canal, não esqueça de sinar lá o sininho de notificações. Venho mais um vídeo pra vocês aí, vou terminar a limpeza lá do terreno lá do supermercado Rio Sul. Agora eu tô indo com o patrão aqui, eu tô indo de carona, né? Fechando o portão aqui da empresa, indo de carona com ele pra poder terminar a limpeza lá no Rio Sul. Enquanto a máquina tá lá em Campo Grande, pra mim terminar o serviço lá, né? Aí lá não pôde fazer porque eu tô esperando a licença, entendeu? Aí eu tô indo lá pro terreno do Rio Sul pra terminar a limpeza. Valeu galera, daqui a pouco eu volto no vídeo pra mostrar pra vocês aí. Então, galera, voltando com o vídeo aí, ó, a parte do terreno do, aqui do professor que eles falam, né? Que tava estocado, aquele materialzão alto aqui, ó, foi retirado todo dia no sábado. Ó, limpo. Terreno limpo, limpo, limpo. E aí, galera? Ó, mostrando pra vocês, ó. Vocês verem os vídeos aí do começo, né? Da obra, do meio. E agora é do final, né? Falta um pouquinho de material aqui no canto aqui, ó, na frente aqui, entendeu? O terreno tá todo pronto. Esperando entrar ferragem e concreto, entendeu? Lá na frente também. Daqui a pouco eu volto aí, continuação, pra tirar esse material e mostrar como ficou o terreno todo. Valeu? Um abraço aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.